e estamos aqui no nosso apiário hoje dia de alimentação felizmente tive que vir meio tarde no canto das ocupações olha só como está o comedouro coletivo coloquei quatro desses vamos aqui mostrar tem água ali embaixo no açude os cachos por aqui os enxamos ainda estão bastante fortes olha só esse bebedouro como está esse comedouro o para nos atacar a gente aqui agora vamos embora vamos dar o fora que não tem fumaça o feromônio aqui já ficou aqui e mantém de todos vai ser preciso cortar o fio o gremio está com a nuvem está com tudo fechado posso não são uns 30 caixas aqui não 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 Obrigada.